Lá do celular, de volta da Europa Miga, por que você tá assim? Meu marido morreu, mano Sério? Mas... Eu acho que eu vou ficar sozinha pra sempre Não, claro que você vai encontrar alguém Vamos fazer assim, vamos fazer uma noite das garotas Aí a gente come sorvete, assiste uns filmes Miga, mas tu sabe o que eu sou fitness? Não dá Ah, então... Como é que eu sou maçã? Cara, eu adoro, mano Eu vi na internet, tipo, uma pesquisa sobre isso Mas não é caô? Claro que não, mas sabia Sim Miga Bom, doutor Bacamarte Como sua legítima esposa Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Na alegria e na tristeza até que a morte separe Aceito Dona Evarista A senhora aceita o doutor Bacamarte Como seu legítimo esposo Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Na alegria e na tristeza até que a morte separe Aceito Quero duas, amor Eu os declaro Marido e mulher Pode beijar a noite Cara, eu tava pensando aqui Por que você resolveu investir na embarança? Ela não tem nada demais, tipo, fisicamente E ela também é mó grossa Por que você resolveu? Cara Ao meu ver Vendo ela Ela reúne condições fisiológicas e anatômicas De primeira ordem Digere com facilidade Possui um bom pulso Dorme regularmente E com essas qualificações Pode dar bons filhos Obrigado Eu acho tudo bom o suficiente Para criar um manicômio Tanto que já é seleção que fazer lá Não é só uma ideia ruim Dentar um monte de gente louca Num lugar só Não Como se bebe as atemas Às vezes São realmente loucos E até Latem como cães De tanta loucura Ai, de novo? Tô estudando? É o dia inteiro, véi Ou Ou Não é pra você passar Desse ouvir A gente é casado Preciso de atenção Você sabe que eu faço isso Por sua causa, né? Como assim por minha causa? É, a sua tristeza Ela me trouxe apreço Pelo cérebro humano Mas você entende Que eu me sinto como uma viúva Do seu lado Bom, doutor É Bom, eu aconselho a você comprar uma viagem pra ela ir pro Rio de Janeiro Com alguma amiga Isso pode acalmá-la um pouco E aí, boticário, beleza, cara? E aí, Simão Beleza? E aí, como é que tá Ainda Progresso com os estudos? Rapaz Eu desenvolvi a segunda teoria Que não apenas são Os loucos Aqueles da casa verde Mas também aqueles Que não seguem a razão Interessante Muito chato Muito chato É incrível Tudo que a gente consegue Ser tão chato É impossível Ser tão chato Caralho Esse dinheiro Daria pra ajudar a gente, né? É, né Pagaria a dívida Pois é Não, mas o certo é entregar pra ele A gente não pode ficar Vamos lá Olha, o senhor Bacamarte está ali Senhor Bacamarte Acho que você deixou cair sua carteira Muito obrigado O que você tá fazendo com ela? É a minha nova teoria, meu senhor Ela indica que as pessoas prefeitas são loucas E até provarem ao contrário Ficaram na casa verde E aí, Porfírio, beleza? E aí, cara, é nóis Quer saber onde você tá tentando de novo entrar na política? É claro, né? Esses dois tão uma bagunça, velho Você ficou sabendo o caso do Costa? Nossa, é um absurdo Tu entendeu o que aconteceu? Eu fiquei mó confuso Não entendi direito não Nossa, o doutor Bacamarte Ele prendeu o Costa Simplesmente por ele ser bom o suficiente Pra emprestar dinheiro Aí no final Ele ficou sem dinheiro Ok Mas foi a bondade dele Ele não é louco É, vacilo, né? Mas você não tinha que fazer alguma coisa Contra aquele manicômio? Então Eu tentei Mas Meu argumento era que ele tava tirando dinheiro do povo E tal Mas aí Ele parou de cobrar pelos serviços Então eu não sei mais o que eu faço Mas você não acha que também vale Ele ficar treinando a gente Que não precisa ser internada lá? Você tá certa Mas eu preciso de pessoas Você conhece alguém? Conheço Uma galera Que também não gosta do que tá fazendo Então bora juntar a pasta? Bora O sem barba Com barba Oi meninas No vídeo de hoje Eu vou fazer o unboxing Do recebidinho de vocês Que vocês me enviaram Gente O que será que tá acontecendo ali? Vamos descobrir Vamos descobrir Moço, moço O que que tá acontecendo? É a revolução dos cadica Você não tá sabendo? Não Vamos ajudar a gente Claro Você que tá louco, né? De prender tanta gente Eles são normais Qual o seu problema? É, se eu não faço o lugar Eu tenho que botar meus estudos Licença Voltar os estudos? Que babaca Que babaca Ele vai ter madre Vai ter madre Sai daí O poder é meu agora, cara Já era, já era Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Calma, calma Passa aí Passa, passa 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 Então, foi tudo certo você continuar cuidando da Casa Verde. Vamos dizer. A gente está do mesmo lado. Boa noite. Boa noite. Hoje temos o repórter Alexandre Garcia na cidade de Itaguaí. Para mostrar mais sobre a confusão da Casa Verde. Alexandre, é com você. Oi. Boa noite. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Outro barbeiro, o João Pira, levanta-se contra e arma uma confusão tão grande que por filho é disposto. Mas a história se repete. E o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuaram de forma acelerada. Por fim, 75% da população da cidade encontra-se internada na Casa Verde. O que é que é isso? Não, amor. O que é que está acontecendo? Não, o que é que é isso? Estrelas... 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 É, desculpem A minha teoria Afinal estava errada E os distúrbios de cada um de vocês Sempre estiveram com os mesmos Vocês podem ir É, eu acho que eu sou o único louco Desse lugar mesmo Mas como assim ele está Tancado na casa verde Pois é, filho, eu não sei Como assim? Olha aí, por filho Tudo Ação Eu estou muito sério agora Para, mãe Mano, eu quero você balançar a cabeça Olha como você está Ela parece um peixe que está em convulsão Eu vou dar um sinal Se renda É meu modelo Ela parece um peixe que está Obrigado.